Centro de Vila Velha, comércio ativo, mas uma preocupação para lojistas, insegurança. Não é difícil encontrar quem não tenha sido vítima de assalto. Eles chegaram a abordar a gente aqui na porta mesmo, pediram para a gente entrar e pediram mercadoria, pediram dinheiro, não tinha dinheiro no momento, levaram mercadoria, levaram os relógios, um pouco dos relógios da loja, fizeram ameaças contra a gente, contra o funcionário. Mas assim, mais para intimidar, para a gente liberar o que eles querem, porque senão... 33. Essa foi a quantidade de vezes que essa loja de celulares foi assaltada no centro. Essa semana, bandidos levaram 32 celulares, além de 500 reais em dinheiro. Cansado de sempre ser vítima, o proprietário desligou a câmera de segurança que tinha na loja. Está desacreditado com a segurança no local. O policiamento até que melhorou bastante, né, em Vila Velha, eu falo em geral no estado, né, mas não adianta, prende, no outro dia está solto, né, então a polícia mesmo fala, pô, a gente prende aqui, amanhã está solto. Não é de hoje que os comerciantes de Vila Velha estão coagidos diante de tanta audácia dos bandidos. Câmeras de vídeo monitoramento estão espalhadas por todos os cantos das ruas da cidade e também dentro das lojas. Mas nem isso intimida a ação dos criminosos. Roubos, assaltos e furtos são comuns e cada vez mais frequentes. Uma realidade que está se tornando cada vez mais comum em todo o município. Mas não é só o lojista que se sente amedrontado diante dessa situação, não. Quem mora aqui na região também está assustado. A gente fica preocupado, né, principalmente fechou o comércio, aí é danado o negócio. Há pouco mais de uma semana, uma dupla de bandidos fez três funcionárias reféns durante assalto a uma casa lotérica, também no centro. Os criminosos chegaram a agredir as atendentes. Fui sair das lotéricas, pegar um táxi, me ir para a rodoviária e me pegaram. Mas por que você resolveu assaltar? Problemas. Quais? Familiar. Pedi desculpa para a minha mãe. Para pedir? Desculpa. Pelo que eu fiz, estou errado. Vou parar o que eu dei e vou sair de cabeça erguida. A insegurança está mesmo por todo lugar. Há dois anos, esse prédio na Prainha está abandonado. Ali funcionava a Secretaria de Saúde do município, mas foi ocupado por moradores de rua. Olha só a situação que a nossa reportagem encontrou ao entrar dentro desse prédio abandonado aqui na Prainha de Vila Velha. Uma situação de completa destruição. Moradores de rua entraram aqui e fizeram uma verdadeira ruaça. Eles quebraram portas, janelas. E o resultado de toda essa destruição foi isso aqui, ó. Caco de vidro quebrados. E como se não bastasse isso, outros aparelhos que ainda restavam aqui foram roubados por isso. Além da destruição, um cenário de abandono e de sujeira. Lençóis, papelão, além de tudo quebrado, objetos foram roubados. Cômodos estão vazios. Parte da rede elétrica foi destruída. Em volta do prédio, vários moradores. Muitos vivem com medo. Já tem um tempo que esse imóvel está abandonado, sim. Já avisamos a prefeitura várias vezes. Em volta e meia a gente ouve barulho. Sempre tem gente aí, já carregaram um monte de coisa. Recentemente levaram a porta aqui que estava até amarrada. Já carregaram, agora está todo aberto mesmo. Então, assim, está um perigo, né? Seu Valdemir tem um comércio de hortifruti grangeiros bem ao lado do prédio. Perdeu as contas do prejuízo que teve com a quantidade de vezes que os moradores de rua assaltaram o estabelecimento dele. Colocou grade por todos os lados, até no telhado. Mesmo assim, não resolveu. Quebraram o patrimônio todo, né? Abandonado, simplesmente abandonado. O patrimônio público deteriorado. E morador de rua. Porque não são outros que quebraram, foram eles, né? Sim, já foi vítima. Eu aqui, o mercado já foi vítima desses pessoal, moradores de rua. Algumas vezes, se roubaram, sim. Com toda a insegurança, cada vez maior, moradores ainda têm esperanças. Espero que a prefeitura tome uma providência sobre isso, né? O imóvel da prefeitura. O bom mesmo seria mudança nas leis, né? Porque a polícia prende, eles soltam. A polícia prende, então fica um trabalho meio que em vão. Então, vamos lá.